Mãe e filho estão no meio da rua. De repente, ela percebe que o bebê está morrendo de fome. O que fazer? Muitas mulheres ficam em dúvida nessa hora. A questão é amamentar ou não em público? Será que isso causa algum tipo de constrangimento? Vamos ver na reportagem feita pela equipe do Jornal Minas. Para muitas mães, o ato de amamentar começa logo nas primeiras horas de vida do bebê. Tão vital quanto o respirar. Tão natural que pode acontecer a qualquer hora, em qualquer lugar, ou pelo menos deveria. É que muitas vezes, para atender a mais primitiva necessidade fisiológica do filho, as mulheres têm que enfrentar o preconceito ao amamentarem locais públicos como praças, ruas e shoppings. É, causa bastante choque. Muita gente fica olhando, principalmente quando a gente está com crianças maiorzinhas, como ela, como todos os meninos que estão ali, ainda é bem estranho, causa muita estranheza. Existe o olho torto. E o preconceito começa dentro de casa, que vai para o vizinho, que vai para o lugar que você está amamentando. Até que uma moça da mesa ao lado falou, nossa, mas não dá para colocar nenhum paninho? Você não se incomoda? Aí eu falei, pô, acho que não. Você não coloca um paninho no rosto para se alimentar, certo? Eu falei, então, ela não precisa de um paninho no rosto para se alimentar. Perguntamos, então, a opinião de algumas pessoas sobre o constrangimento que muitas mães passam ao amamentar. O que você acha disso? Eu acho um absurdo. Ainda mais depois de tudo que já tem acontecido no mundo, no século XXI, isso não há constrangimento algum. Isso é uma coisa muito natural. Eu amamentei a minha filha por quatro anos e nunca tive nenhum constrangimento. Qualquer lugar para mim era lugar. Bastava ela ter a necessidade e eu amamentava e não me importava com cara feia de ninguém. Seria uma coisa normal. Não vai me constrangir em momento algum, de maneira nenhuma. Em Belo Horizonte, um grupo que reúne mais de 500 mães e gestantes defende o aleitamento materno nos primeiros anos de vida da criança. O aleitamento deve ser feito exclusivamente até os seis meses e depois, de forma complementar, a alimentação até os dois anos de idade ou mais. Como a gente viu, a Gabriele estava ali também na reportagem defendendo direito que toda mãe tende a amamentar seu bebê em qualquer lugar. Isso realmente atrai muitos olhares, Gabriele? Muitos. Nós fizemos uma pesquisa junto com a Simone de Carvalho e a Simone e que mostra que o maior número de pessoas que gera esse preconceito são mulheres. Infelizmente, quase 80% das pessoas que têm preconceito com outra mulher amamentando é as mulheres. E existe hoje um trabalho através disso. Tanto que nós estamos, junto com o vereador Gilson Reis, na Câmara Municipal com uma PL, que é a 1510-15. Estamos aguardando a aprovação em segundo turno já há alguns meses. Por favor, vereadores, acordem. Isso é uma questão de saúde pública. Nós precisamos dessa lei porque as mulheres são constrangidas. Nós temos a Érica, que estava num shopping de Belo Horizonte e o segurança chegou a segurar o braço dela para que ela saísse da praça de alimentação. Então, temos casos de pessoas em hospitais particulares que os enfermeiros chegaram a falar, para de amamentar, que isso não dá nada. A criança tinha mais de um ano. Principalmente quando a criança é maiorzinha, né? O meu filho estava internado, entendeu? Eu também tive esse problema. Lembrando, viu, gente, que o Hugo deu uma saídinha ali com a Isis, foi brincar, mas daqui a pouquinho ele volta para despedir da gente. Você já passou por algum tipo de situação absurda, assim? Inúmeras. Fora essa do hospital, que eu achei um absurdo, né? Ele tem mais ou menos, foi em fevereiro isso. Dentro do hospital. Dentro do hospital, por uma enfermeira dela falar com o meu filho que ele era um bebezinho, que ele estava feio, amamentando, que era coisa de bocó. Eu olhei para ela, assim, falei assim, nossa, você pegou a pessoa errada no momento muito errado da sua vida. Aí eu falei, vem cá, deixa eu te ensinar, vamos estudar, porque o seu chefe deveria te falar isso. Ela saiu de lá batendo o pé e não voltou mais no quarto do meu filho. Em ônibus, eu amamento ele, onde ele quer? É, eu não me alimento com pano no rosto, como a Deise falou. Acho que ninguém aqui faz isso. Então, se eu estou num restaurante, se eu estou numa praça, se eu estou num órgão público, seja onde for. Se ele quiser amamentar, eu vou amamentar. Existem os olhos tortos, a maioria são de mulheres. Vejo os homens, eles viram o rosto. Eles já ficam constrangidos. Eles saem de perto, mas respeitam muito. Esse final de semana eu fiquei 24 horas proibida de postar no Facebook, justamente porque uma foto minha amamentando foi bloqueada pelo Face. Que isso. Eu tive a opção de ou eu excluísse a foto, ou então eu seria bloqueada. Falei, então vocês vão me bloquear, porque eu posto foto todos os dias amamentando o meu filho, justamente por causa da campanha, de tudo que nós fazemos. Nós temos a hashtag, vai ter peito sim, pra ver se aprova logo essa bendita lei. E o que a lei prevê? A lei prevê o direito da mulher amamentar onde ela estiver, caso contrário, o estabelecimento ou o local público é sujeito a uma multa, primeira vez dá uma multa a 500 reais, residente a mil reais. E assim que é aprovado o municipal em Belo Horizonte, nosso objetivo é levá-la estadual. E está em primeiro turno ainda, né? Já está em segundo turno, está na bancada. O senhor Wellington Magalhães, bota ela na frente aí, vamos lá. Vamos aprovar essa lei, porque está se fazendo muito necessário em Belo Horizonte. Vamos torcer. E falando aí em crianças maiores, tem uma pergunta aqui de uma telespectadora, gente, a Carla. Ela fala, hoje minha filha tem dois anos e três meses e sou um pouco discriminada por amamentar ainda, a mesma situação sua. Na verdade, decidi que deixaria ela desmamar naturalmente. Há alguma idade em que deveria cortar a amamentação para evitar alguma dependência ou dano psicológico? Isso existe? A gente diz, igual a Organização Mundial de Saúde fala que é até os dois anos. A gente deixaria mais tempo de acordo com a necessidade de mãe e filho, né? Sem falar com a criança assim, você não pode mais amamentar. E eu acho que isso gera mais um estresse da criança. Mas eu acho que tem que mostrar também para a criança, igual a mãe falou que ele não é dependente, né? Mas mostrar para ele que a mãe também precisa daquele momento para ela. Para não gerar esse tumulto. Eu quero mamar a hora que eu quiser, o peito é meu. Não, a mãe também tem que ter a liberdade dela, os momentos, para não gerar um conflito, né? Como é que funciona com você, Gabriele? Eu acho que quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu vou fazer aquilo. Eu me propus trabalhar em casa, hoje eu trabalho em home office, então eu me propus a me dedicar a ele. Ele amamenta, geralmente são os mesmos horários. Nunca coloquei aquela coisa de três em três horas. É demanda livre, né? Demanda livre. Ou seja, a hora que o bebê quiser, né? A hora que ele quiser. Então, com o passar do tempo, eu fui percebendo que foi diminuindo. Eu tenho amigas hoje que os filhos pararam de amamentar com três anos e cinco. Essa Luciana que estava na empresa. Três anos e cinco? É, acho que não, delas que foi até três anos e oito ou dez meses. A menina dela parou de amamentar há pouco tempo. E foi porque ela quis. E o leite, ele continua sendo produzido normalmente? Até mesmo quando para. Ou seja, enquanto está estimulando, está produzindo. Até mesmo quando para de amamentar, ele ainda fica um tempo. Existem pílulas que toma para secar e tudo mais, mas dizem que não é recomendado, porque próxima amamentação pode dar um problema. Então, a gente fala, criança quer amamentar? Deixa ela amamentar. Você não se propôs a isso? Então, quando ela tiver o tempo dela, ela vai amamentar. O Hugo me respeita. Porque a gente... Normalmente parte da própria criança. Da própria, dele mesmo. Eu acho que com o tempo, né? A criança perceber que a mãe também tem os momentos dela, a independência. Agora, você falou, o Hugo já te respeita, né? Ele já respeita. Porque se for aquela criança que não te respeita, você está em público, está conversando e ela está levantando a sua blusa e está fazendo birra, eu acho que torna insustentável a relação para a mãe e ela fica um pouco desconfortável. Aí vem aquela coisa da mãe achar que a criança tem que seguir as ordens dela. Aí vai muito da conversa. Hoje não, agora não, tá? Mamãe está conversando, ou então, às vezes, é até bom quando a mãe está conversando e o neném está amamentando, porque ele deixa um pouquinho a mãe conversar. Sem impor para a mãe, sem desrespeitar a mãe. Eu saio. A mãe vem, a criança vem, a mãe percebe que ela quer mamar e aí vem, acolhe aquela criança. Mas se ficar aquela criança birrenta, aí já passou do limite, né? Então é preciso se respeitarem. Vai, como ela disse, vai dos pares, vai da convivência dos filhos. Tem mais uma pergunta aqui, gente, da Amanda Alves. Ela falou lá, meu bebê tem três meses e eu já voltei a trabalhar e estou dando a ele o nã e o peito. Bom, a minha dúvida, se o nã prende o intestino, se ele prejudica o bebê. E outra coisa que eu acho muito importante, existe leite fraco ou forte? Tem um mito, né, do leite fraco e do leite forte. Não existe leite fraco, né? Eu acho que essa frase está incompleta. Outras coisas vão determinar um bebê ou não ganhar peso ou não ficar saciado quando mama no peito. Aí realmente tem que ver o que está acontecendo durante a mamada, né? Sobre a fórmula prender o intestino... Pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas o bebê que mama exclusivamente no peito também, ele pode passar aí alguns dias sem fazer cocô. Sem fazer cocô, né? Normal. E isso é normal, né? Até seis dias, né? É, exatamente. Se isso não incomoda o bebê, ok, não tem o que ser feito, né? Não precisa fazer nada, né? Agora, se isso incomoda o bebê, seja em aleitamento exclusivo ou em aleitamento misto, aí sim, aí você pode aí tomar aí alguns cuidados para poder ajudar o seu bebê a não ficar tão incomodado. Gente, infelizmente o nosso tempo está acabando, então vamos aí para as nossas considerações finais. Eu queria que você desse para a gente aí as dicas do Banco de Leite da Udete Valadares, para quem precisa, quem ficou interessado em doar leite, como que funciona? Bom, a gente funciona todos os dias, de segunda a sexta, né? As doações de leite são voluntárias, a mãe liga e fala que está com excesso de leite. A gente orienta para ela como que colhe, como que armazena esse leite. A gente tem um profissional que vai em casa para recolher o leite, não precisa da mãe estar levando esse leite no Banco de Leite. O profissional busca e já traz para o nosso banco de leite. As mães que tiverem excesso, se estiver tirando leite e jogando fora, procura o Banco de Leite que vai ajudar muito a criança. E qualquer dúvida? Qualquer dúvida na amamentação, independente de doar ou não esse leite, tá? Qualquer mãe que tem dificuldade para amamentar, seja dificuldade que for, pega posicionamento, engujitamento, mastite, dúvidas sobre o tempo de amamentação, que é muito importante. O neném não tem o tempo, cada bebê tem o seu tempo, né? Não tem aquele negócio de 3 em 3 horas. Cada bebê um vai mamar daqui 2 horas quer e deve ser dado. Não tem tempo de mamada. O bebê tem que mamar até ele largar o peito, porque no início vem a água e todos os nutrientes que ele precisa. No final da mamada que vem a gordura que faz ganhar peso. Se ele não mamar, não tiver uma mamada eficaz, ele vai começar a perder peso. Então não marque tempo, 10 minutos em cada mama, porque pode ser que o bebê não pegue a gordura e comece a perder peso. Isso é muito importante. Então, olha, quem ficou interessado, tá o endereço aí na tela. Vamos lá, Nazaré, seu recadinho final, rapidinho pra gente. Eu acho que é isso, eu acho que é respeitar a mãe e o bebê, né? Tem meu canal no YouTube que o objetivo é isso, de esclarecer pras mães as dúvidas mais frequentes, né? Jaqueline? Eu reforço essa questão do respeito, né? Independente da mãe ter ou não ter leite, acho que é importante respeitar também a mãe. Essa que voltou a trabalhar com 3 meses, às vezes ela não tem escolha. E eu reforço a questão dos médicos estarem orientando as suas pacientes durante o pré-natal e a questão da equipe multidisciplinar, a importância dessa equipe durante o processo de orientação dessa mãe. Bom, o Hugo chegou pra despedir da gente, né, Hugo? Junto com países, muito obrigada. Você quer deixar também seu recado aí sobre o Mamasso? Eu gostaria de convidar todo mundo pro Mamasso, ainda é agosto, primeiro sábado de agosto. Esse ano nós vamos trabalhar sustentabilidade. Então, nós estamos com um projeto junto com o pessoal do Boi Rosado Ambiental. Nós vamos doar mudas de árvores para todos os participantes que estiverem na Praça da Liberdade. Já provavelmente será às 10 da manhã, no primeiro sábado de agosto. Muito obrigada, viu, Gabriele? Parabéns aí pelos Lugo e pela Isis. Obrigada, viu, Hugo? Dá tchau, dá tchau pra todo mundo aí, ó. Dá tchau, filho. Dá tchau pra televisão, ó lá, ó. Olha pra aquela câmera lá e dá tchau. Tchau, filho, ó. E a gente encerra, então, com esse tchau lindo do Hugo e da Isis, com as mensagens deixadas aqui pelas nossas convidadas. Espero que você aí de casa tenha gostado do nosso bate-papo e tenha compreendido a importância do aleitamento materno para o seu bebê. Muito obrigada pela companhia. Eu te espero na próxima quarta aqui no Brasil das Gerais. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.